Olá pessoal, bem-vindos ao 44º episódio do Vamo Jogar Chrono Cross, mas o último foi o 42º sim, que teve que ser dividido em duas partes, né? Porque tava longo pra cacete, deu 40 minutos de gravação. Então é o seguinte, eu vou pra Shadow Forest, e aí depois a gente vai pra... Pra Acacia Manor. Primeiro em Dragon... Shadows Forest eu preciso pegar umas... Que bicho é esse? Ah tá, não, não, é o bicho vermelho, que eu não tenho que fazer nada agora. Não por enquanto, né? Preciso pegar uns itens e eu quero pegar um personagem. Eu não vou usar o personagem, eu odeio o personagem, mas... Eu vou pegar só pra fazer uma reclamação. Né? Porque eu acho que algumas pessoas gostam de me ouvir reclamar. E porque, puta que pariu, era necessário? Nossa, eu tomei um soco no saco, velho! Caraca! Oi? Mano, eu tomei o inferno do bicho! Eu não sabia que ele tinha isso. Uau! Tá, eu vou ter que usar as pomadas pra queimadura. Aqui. Porque todo mundo foi queimado! Todo mundo! Caralho! Inferno dói! Muito bem! Cápsula! Legal! Agora tem... Tem um Mithril ali, e aí na caverna a gente pega um Forest Charm. Foi rápido! Eu gosto quando eu simplesmente posso apelar e vai rápido. Igual o Eye. Ah, tá valendo! É um... São uns elementos bem caros, assim, até. E aí em que se encontrou o Mithril... Porque eu preciso de prato. E eu... Ah, não! Mas o Mith Spirit é igual ao Teleporter, só no meio do mapa. Não, não aqui. Aqui não rola. Estou feliz essa cebola gigante. Yeeeey, borboleta! Essa aqui quer me matar, ó. Yeeeey! Eu recebi... Nada. Não! Eu ganhei um... Trapsonger, tá valendo. Trapsonger sempre são úteis. Então o cara, ele tá aqui. Ei, vocês querem se juntar a mim pra um guisado quente? Vai te custar, vejamos. Eu sei. Me traga um cogumelo. Vou te dar um tesouro. Ah! Eu vou te dar aquele tesouro se você encontrar... Se você estiver apto a encontrar aquele cogumelo que irá me impressionar. Hum... Ele gosta de um cogumelo. É, eu sei. Que uma merda, piada. Mas precisa ser feito algumas coisas de uma amizade. Né? Pronto! Cara, eu lembro que você tá dando bastante dano mesmo. Isso é ótimo. Isso é muito, muito bom mesmo. Dano sempre é bem-vindo. Sempre precisa ser muito bem-vindo. Beleza, agora é aqui. Uma trap de carnivore. E aí aqui dentro eu preciso pegar um cogumelo. Né? Que é naquela parte da água que eu bloqueei um... Tipo, tinha um Wraith, aí eu bloqueei o negócio e aí... Tals, tals, o cogumelo, se não me engano, tá ali. Né? O detonado não está claro o suficiente. O pai disse que ele viu um grande item e entrou dentro dessa caverna. Mas tem uma... Mas então uma rocha muito grande caiu. E agora meu pai está... Não vai... Se mover. Putz, mas eu tinha usado. Não é outra palavra. Vai ficar aqui na rua. Ah, tá! Ah, tá! Ah... ...inhandle um Guerride during the water... Tá... Preciso encontrar um Gerridae inerte. Tá, um Gerridae inerte na água. Tá, um Gerridae inerte... Não, aqui não vai... fazer nada... Não, aqui os caras de pó tem dois soldados bloqueando passagem, então não é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Pronto, ele saiu. Uau, eu consegui sair. Ufa. Eu consegui entrar, ok, mas aí eu não consegui achar a saída. Obrigado por sua ajuda. Por favor, aceite isso como símbolo da minha gratidão. Eu não encontrei dentro da caverna. Bem que você recebeu o cogumelo. Aie, eu juntei pai e filho. Yeah. Altruísmo. Meu pai está de volta. Aquele cogumelo é uma... Delicacy. Iguaria. E só pode ser encontrado em guardia. Eu imagino se é real. Ok. Então temos um cogumelo impressionante. Agora que temos um cogumelo impressionante, vamos pegar... Um personagem completamente desnecessário. Desculpa o desenho, mas é que é um... É uma chateação, um desapontamento tão grande. É uma frustração ver um personagem desses, né? Mas... Vamos lá, eu quero a porra do Forest Charm. Toma! Enfia esse cogumelo! Ei! Deixa eu ver esse cogumelo... Uou! Esse é um cogumelo raro. Encontrar apenas em guardia. Ou então... É o que parece. Qualquer forma, o que você diz de fazer uns negócios? Seu cogumelo pelo meu tesouro. Hum... Você quer meu cogumelo? É melhor eu ser bom. Ah! Essa fragrância... Hum... Hum... O jeito que derrete na sua boca... Derrete, né? Ainda assim... A textura firme... Que... Traz... O sabor... Dê... Pronto, transformei. Delicioso! Eu transformei o cara, eu não tô comendo. Cara, isso foi bom. O quê? Eu tenho alguma coisa na minha cara? Cara... Hã? 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 Mas que... Nããããão! Como isso poderia acontecer comigo? Isso é tudo culpa sua. Não, você que pediu o cogumelo, filho da puta. Desculpe, eu sei. Por que você não se junta a nós? Claro, porque essa é a melhor solução pra tudo. A chama congelada deverá... Poder mudar você de volta ao normal. Ótimo, isso é exatamente o que eu farei. Vou perseguir você através das profundezas do inferno. Ah! Ah! Tchu! Continua a história. Ok. Fungai! Ele é do elemento amarelo. Ele é inútil pra caralho. Ele parece um pênis. P*** que me pariu. Vai se f***. Square filha de uma p***. Era realmente necessário? Proteção contra Antigreen. Legal. Valeu a pena, né? Porque eu tenho um personagem inútil agora de mais... Uns... Quarenta e cinco. E agora eu tenho um... Forest Charm. Tô imune anti-green. Valeu mais pelo item do que pela quest. Porque... Cara, eu realmente não entendo. Por que precisa-se de tantas piadas de duplo sentido? Ou então, sei lá. A putaria tá na minha cabeça, saca? Mas... Peraí, deixa eu matar essa porra, aí eu volto a reclamar. Então, voltando. Porque... Às vezes a putaria tá na minha cabeça, saca? A sacanagem e os duplos sentidos, mas... Caralho, precisa de um negócio desses? Na boa. É necessário? Vai modificar a história de alguma maneira razoavelmente interessante? Não. Não vai. Esse personagem fungai é completamente inútil. Mais tarde você descobre que ele é o f*** pai da Lisa. Mas f***-se, a Lisa é só uma vendedora da loja. Saca? Ela não é um NPC absurdamente relevante na história. Esses 45 personagens de cross poderiam, sei lá, virar 20. Né? Porque tem uma série de gente inútil assim. Porra, pra quê que você... Ah, vamos lá. Pra quê que você precisa da Pochu? Pra quê que você precisa do Fungai? Pra quê que você precisa do Neófio? Pra quê que você precisa do Turnip que vai aparecer depois? Pra quê que você precisa dessa galera? A não ser pra... Ah não, você tem variedade. Caralho, eu só tenho uma equipe de três personagens! Filho da p***! Tem ordem pra não deixar ninguém passar até que o Comandante Norris chegue. Tá, o Ezra... Até as coisas sem limps... Eu acho que o Norris ele tá nem termina no bar. Aí eu falo com ele lá e aí a gente vai pra Viper Manor. Eu fiz a ordem completamente inversa, né? Mas tudo bem. Então assim, essa é uma das coisas que realmente me deixam... Cara, com uma raiva de Chrono Cross, porque... É completamente desnecessária, mas essa porra existe, eu não sei por quê. Aqui, a glória do dragão está... Eu não sei por que o rest... Tá... Ah, tá, tá, tá! Não, ele tá falando da... Mas parece ir pacífico. É não, eles estão falando da comida e de como o ambiente é melhor do que o lugar de porre, saca? Pode ser você, Sr. Links. Você está seguro, senhor? Onde você esteve todo esse tempo? Nós colocamos uma doca temporária militar além desse ponto. Ninguém pode passar sem permissão do comandante Norris, nem mesmo você, Sr. Links. O comandante Norris está nas ruínas de Vipermanor. Por favor, reporte seu status atual para ele imediatamente. Tá, agora eu acho que falando com isso eu ativo o Norris e aí eu posso finalmente entrar em Vipermanor. E aí, pronto. Resolve esse problema. Puta que pariu, velho. E sim, cogum... Agora eu posso passar. Eu nem preciso falar porra nenhuma com os caras. Que maravilha. E sim, os japoneses adoram pegar cogumelos e fazer coisas a respeito e blá, blá, blá... Putaria e sacanagem, né? Eu acredito que faz quatro anos desde que eu me aposentei dos dragões. O tempo realmente voa. Eu fiquei chocado de ouvir a morte de Dara três anos atrás e agora o general e os outros estão sumidos. A mansão forte está em ruínas. Eu tomei a liberdade de conduzir minha própria investigação, mas eu descobri nada. Tudo que eu sei é que um homem chamado Lynx aproximou-se do general e envolveu-o em algum tipo de incidente. A única diferença com o outro mundo que você fala é que alguma coisa que aconteceu com o general três anos atrás, no outro mundo estava acontecendo agora. Só espero que este rapaz Norris saiba de alguma coisa. Eu não sei nada. Eu não fui envolvido neste plano. Não fui envolvida. Eu não acho isso impressionante. Ok. Bom, eu vou parar aqui, né? E eu vejo vocês no 45º episódio do Vamos Jogar Chrono Cross. Falou pessoal, até a próxima. Fui!